Vocês estão prontas, crianças? Estamos, capitão! Eu não ouvi direito! Estamos, capitão! O cara acha que vai conseguir me matar. Mas o sim dele o mata. Que otário! Tá ali, ó, o idiota. Eu quero desculpar demais. E eu vou aliviar esse aperto no meu peito. Que vontade não dá mais. Se no telefone é bom, imagina aqui bem perto. Eu sentindo o teu calor. Sem medo de ser feliz, todo o coração aberto. Com você eu tô esperto, já me acostumei com o seu jeitinho de falar no telefone, besteirinhas pra me provocar. Quando eu te pegar, cê tá perdida, vai se arrepender de um dia. Eu vou aliviar o que não dá. Mas gosto de ser sozinho livre pra voar. Quem sabe um outro dia, quem sabe um outro dia, quem sabe um outro dia, quem possa se contar. Quem sabe um outro dia, 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 quem possa se contar. É isso aí! Lele, 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 lele. Lele, 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 lele. Me ajuda aí! Quando a gente se encontrar, tudo vai ser tão perfeito. Eu quero te curtir demais. E eu vou aliviar esse aperto no meu peito. Que vontade não dá mais. Se no telefone é bom, imagina aqui, aqui bem perto. Eu sentindo o seu calor Sem medo de ser feliz Tô com o coração aberto Com você Eu já me acostumei com o seu jeitinho de falar no telefone Besteirinhas pra não morar Mas o ursinho dele o mata Eu peço por favor não se apaixone Pois não sou aquele homem Que um dia o seu pai sonhar Mas sempre que posso eu faço com jeitinho Escoso de leve Canta aí Eu prometo te dar carinho Mas graças a Deus ser sozinho Eu lembro pra voar Quem sabe o outro dia Quem sabe o outro dia a gente possa se encontrar De novo prometo Quero ouvir você cansar Eu prometo te dar carinho Graças a Deus ser sozinho Eu lembro pra voar Não consegue fazer nada, né? Minha moral é dizendo que alguém é nessa folha desse jogo, entendeu? Mas eles estão aqui, olha, eu tiro. O cara acha que vai conseguir me matar. Você é um nóio do caralho. Eu posso te curtir. Pode? Eu quero te curtir demais. Valeu! Valeu, gente! Quem ali me provou e quem gostou dá um gritinho! Sabe? Se você estiver vendo isso aqui, vai tomar no seu colo, seu lixo, seu merda, seu filha da puta. E isso é tudo, ppppp pessoal!